O governador Valadares amanheceu no dia do primeiro turno das eleições com ruas e calçadas repletas de... Eles chamam santinhos, né? O público da melhoridade não deixou de comparecer e cumprir o papel de cidadão. Roberto Amaz e José Luiz Ramos acompanharam as primeiras horas de votação na cidade. E claro, a reportagem está aqui. Pode balançar. Finalmente, o grande dia para o eleitor exercer a cidadania. O primeiro a chegar na escola estadual Labor Clube, junto com os mesários, foi o seu Sebastião, que às 5 da manhã marcou o lugar. É que eu chego às 5 horas para me voltar mais cedo, né? Para ir embora mais cedo. Quer cumprir logo sua missão? Acabei minha missão de votar e estou indo embora. O ditado popular, a primeira vez ninguém esquece, serviu para este mesário de primeira viagem. Estou bastante otimista. A gente teve um treinamento bem bom lá no aplicativo, muito manual, muitas perguntas e respostas. A gente também teve um grupo no Telegram, disparavam as notificações, link de YouTube, mais manuals, muito boletim de informação mesmo. Então, estou otimista que até o fim do dia vai dar tudo certo. Mais cedo, nas primeiras horas do domingo, o jornalismo da TV Leste recebeu diversas denúncias de lixo espalhado pelas ruas e calçadas, por correligionários de campanha que insistem em espalhar por toda a cidade e em porta de escola, principalmente, os panfletos com nome e número dos candidatos. Na escola Paulo Freire, aqui no bairro Granduquesa, no ano de eleição, a história se repete. Um amontoado de papel, com nome e número de candidatos, são dispensados pela rua, o que causa muita indignação na população. E quem não sabe do risco que isso pode causar, é a pessoa não ver, pisar em cima e escorregar, se ferir gravemente. Toda vez, eu venho sempre cedo para vir votar, chega aqui esse monte de papel. Aqui pode ser pessoas, crianças, pessoas idosas, que pisaram nesses papéis, escorregam mesmo, caem, machucam. Para mim, é um absurdo o candidato fazer uma coisa dessa aqui, autorizar esse tipo de coisa. Talvez ele nem saiba, né? Sobra para a equipe de limpeza, que foi reforçada com 350 trabalhadores, na missão de recolher a sujeira. Na escola municipal Padre Olalho Lafuente, a fila se formou, faltando pouco mais de uma hora para a abertura das sessões. Para mim, é a melhor coisa chegar mais cedo, né? Melhor. Já fica livre. Seu Arnaldo foi um dos primeiros a comparecer no local de votação. Mesmo com algumas limitações, o aposentado cumpriu o papel de cidadão. Às oito da manhã, passos rápidos ao liberar o portão. Sem pressa, o aposentado de 82 anos decidiu ir às urnas para eleger um governante para os próximos quatro anos. E no caso oito, para senador da república. Aos 70 anos, eu parei de votar. Só que hoje, como eu já disse, por razões especiais que não vou entrar nelas, eu estou aqui. Nas cabines de votação, os brasileiros puderam escolher os representantes dos poderes legislativo, deputado federal, deputado estadual ou distritais e senadores. E do poder executivo, governadores e presidente da república. Eu também aproveitei a oportunidade. Bom, o repórter também tem que cumprir com o seu dever de cidadão, né? Está aqui o meu título e identidade para poder votar e ficar livre o resto do domingo de eleições. A minha sessão é logo aqui na frente. Tem um pouquinho de fila, né? Esse é um dos maiores colégios eleitorais, que é a escola Padre Eulálio La Fuente Loss. Então, portanto, estou aqui para poder cumprir também o meu dever. Tomás, igual a celebridade, viu a pegada dele para ele votar? Vem, ó. Aí sim, hein, Tomás.